Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar plantas da linha e vamos aprender a distribuir essas plantas em qualquer superfície do 3D. Nós vamos usar para isso os programas Photoshop para poder criar as texturas, eu vou ajudar a vocês a entender como que é o processo de criação das texturas e depois nós vamos criar o modelo 3D em uma segunda videoaula. Antes de começarmos esse vídeo eu também quero já pontuar um detalhe muito importante para vocês. Quando nós começamos a falar sobre vegetações, logo se vem aquela ideia de plugins, né? Olha, tem o Forest Pack, tem o Eevee e tem vários outros plugins que criam vegetações 3D. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante que é a dependência de plugins. Tem muitas pessoas que começam a utilizar plugins com muita frequência e acabam ficando meio que preguiçosas, tá? Não seria exatamente essa palavra, mas as pessoas ficam um pouquinho mesmo de preguiça ali, meio que, ah, eu não vou modelar nada não, vou usar um plugin. Só que isso recorre a um problema que vai vir lá na frente. As pessoas que são profissionais, elas geralmente fazem tudo na raça. Se o seu cliente chegar para você com um pedido muito específico, muito personalizado, por exemplo, o cliente chega e fala assim, digamos que você trabalha também, né, na área 3D. E o seu cliente chega e fala assim, olha, eu quero uma porta em formato de lua, de estrela. Você provavelmente pode pensar, se você usa o plugin com muita frequência, você vai pensar, tá? Deixe-me ver se existe algum plugin na face da Terra que cria porta em formato de lua. Com certeza você não vai achar. E aí você vai ter que recorrer a outras pessoas e o serviço vai ficando cada vez mais difícil. Então eu deixo essa dica para vocês, tá? Não é proibido usar plugins. Claro que, dependendo da necessidade, eu tenho que resolver alguma coisa muito rápido, com muita urgência. Eu posso usar aqui um plugin, aqui, outro ali. Mas, eu deixo essa dica. Tentem fazer as coisas, tentem modelar na raça. Até porque, quando nós falamos de vegetação, você vai criar uma moita, vai criar ali o primeiro modelo 3D. E depois, tudo que você vai fazer é fazer as cópias. Vai distribuir aqui dali na cena, vai trabalhar o escalonamento, a rotação, para dar aquela sensação que são diferentes. Mas, na verdade, você fez somente um modelo, somente uma réplica ali, né? E depois você vai distribuir aqui no cenário. Então fica bem simples, eu tenho certeza que se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer ótimos modelos, tá? Não se esqueçam também, tá? Já aproveita para se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, está chegando agora, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aquele like para a gente, para ajudar o nosso canal aí no crescimento. Se você gosta de nos acompanhar pelo site, tem o sininho no cantinho da tela. E também deixe o seu comentário, dizendo o que você gostaria de assistir nos próximos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá. Voltando aqui ao nosso assunto, nós vamos criar plantas daninhas hoje. Então, quando nós falamos de plantas daninhas, nós temos um universo enorme. Nessa videoaula, então, nós vamos focar em plantas daninhas do tipo mato. Um mato comum que você vai ter aí na calçada, na rua, aí próximo da sua casa. Enfim, aquele mato que nós sempre vemos, né? Então vamos abrir aqui uma referência, que eu já tenho aqui uma página aberta. E eu coloquei a pesquisa planta e mato. Esses dois termos genéricos aqui, para ver o que eu ia encontrar. E eu encontrei uma certa diversidade. Então, observem que eu tenho mato, mas eu tenho outras plantas também. Depois eu fiz uma pesquisa mais centrada, somente capim. E observem que aqui eu consegui concentrar mais as referências. Eu consigo ter mais ideias daquilo que eu pretendo fazer, tá? Outro detalhe também. Quando nós falamos de plantas, de plantas daninhas, eu tenho plantas mais altas, mais baixas. Tenho plantas com aparências mais secas. Outras com aparências mais verdes. Então, isso é um detalhe que você tem que decidir antes de começarmos a etapa do Photoshop. Que daqui a pouquinho nós vamos fazer, tá? Então, você já tem que escolher. Olha, eu quero uma folha mais seca, para dar um efeito de ambiente desértico. Ou não, eu quero uma folha mais verde, para dar uma ideia de ambiente mais úmido. Enfim, nós vamos trabalhar isso aqui mais à frente, tá? Aqui ao lado, eu também separei aqui novas páginas com plantas daninhas. Então, nós vamos encontrar também uma variedade enorme. Que você pode aplicar a essa videoaula. Então, nós vamos fazer uma planta específica. Mas você pode fazer um modelo diferente. Uma daninha mais alta, mais baixa. Uma folha diferente. E fazer o mesmo recurso que nós vamos utilizar daqui a pouquinho também. Para distribuir esses modelos na cena. Aqui nós temos uma referência de um capim ou uma folha. Que eu vou utilizar para essa videoaula. Nós vamos criar esse tipo de moita aqui de capim, tá? E mais à frente, eu tenho a referência da formação. Então, aqui vocês vão perceber que nós temos as folhas maiores no centro. As folhas intermediárias, ali no meio, né? Temos as folhas pequenininhas nascendo em volta. Então, essa referência já nos ajuda bastante. Ela é bem limpa em volta. E eu vou utilizar essa referência para essa videoaula. Mais uma vez repetindo, você pode pegar outro modelo. Outra referência que você queira aí. E utilizar para esse vídeo. Outra dica importante é que nós já tratamos sobre este assunto em outras videoaulas que são relacionadas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir o navegador do Google Chrome. E nós temos aqui a pesquisa de folhas lá no nosso site. Aqui vocês vão encontrar várias videoaulas com esse tema. Que tem relação à folha. Então, olha que legal esse aqui, por exemplo. Nós temos um tutorial de modelar um vaso de planta decorativa com essas folhas muito realistas. E esse tipo de planta aqui, ela é muito bonita. Ficou muito real. Se eu comparar a foto com vocês, vocês vão ver que a folhagem ficou bem próxima. Temos aqui também o download de texturas de folhas de alta resolução. Que foi disponibilizada por um artista. Então, essas folhas foram digitalizadas. São folhas reais. Olha que bacana. Depois, ele transformou ali nos mapas de Normal Map, de Roughness e os outros mapas que as folhas precisam. Para quem entende de PBR. E deixou lá disponível para a gente. Então, temos aí vários artigos que tem relação com folhas. Vocês podem dar uma olhada aí se tiverem mais curiosidade. Bom, vamos lá então. Começando essa primeira videoaula, nós vamos falar de Photoshop. Então, vamos salvar aqui a nossa referência. Eu vou printar a tela aqui. Vamos salvar essa referência primeiro. Vou salvar aqui como Ref1. Ok. JPEG mesmo. E aqui eu vou salvar como Ref2. Então, eu vou salvar essa imagem aqui também. Vou salvar lá na mesma pasta como Ref2. Salvei as duas primeiras referências. Daniel, posso utilizar mais referências? Claro. Não só pode como deve. É muito bom você ter outros ângulos de vista. Outras perspectivas. Observem essa daqui, por exemplo. Como eu consigo ver como que o Sol reage sobre a superfície da folha. Então, todas essas informações vão ser importantes na hora de você criar o seu modelo 3D. Mas, claro. Nessa videoaula nós vamos tratar das texturas. Então, eu preciso dessas informações aqui bem exatas. Para não errar na hora de criar a textura, tá? Vou deixar aqui como Ref3. Salvamos aqui três referências. Eu posso pegar mais N referências. Inclusive, eu vou deixar o navegador aberto enquanto nós criamos as folhas. E vamos lá para o Photoshop agora começar a criar as folhas. Eu estou utilizando o Photoshop 2020, mas você pode utilizar qualquer versão do Photoshop, pois todos são iguais. Vai mudar alguma coisinha ali na interface, mas eu tenho certeza que se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir ali e vão fazer um modelo exatamente como nós vamos criar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro documento. Eu vou criar um documento de 1024x1024 e 72 pixels de resolução, ou bits, né? Então, vamos deixar aqui o nosso documento já quadradinho. Agora, eu vou criar um shape. Então, vamos clicar aqui no nosso shape. Vou deixar o preenchimento como preto, uma cor totalmente preta. E o stroke eu vou deixar como nulo, para não aparecer essa linha de contorno. Agora, eu vou criar esse shape aqui. Vejam que eu criei aqui o nosso primeiro shape. Para esse shape, eu vou começar pegando a nossa imagem de referência. Então, vamos lá na nossa pastinha da área de trabalho. Abrimos aqui a pasta. E observem que nessas referências aqui, por exemplo, eu já consigo capturar muita coisa. Então, eu já vou pegar essa imagem aqui. Vou deixar ela aqui do lado. Vamos deixar essa layer logo acima. Mais ou menos aqui, tá bom? Vou pegar a outra imagem de referência também. Assim, nós vamos ter dois ângulos de visão. Bem bacana. Deixo aqui. E agora, eu vou tentar recriar essa mesma textura da folha aqui no Photoshop. Claro que não considerando as gotas, tá? Nós vamos criar somente as folhas. Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer aqui é aplicar um gradiente. Porque eu percebo que essa folha aqui, ela tem tonalidades. Então, vamos vir aqui no nosso shape, que eu acabei de criar no layer aqui abaixo. Vamos adicionar um novo estilo a ele. Então, vou adicionar aqui um efeito. Vou colocar o efeito como Gradient Overlay. Esse gradiente aqui, eu posso deixar no ângulo de 180 graus. Vou deixar aqui até no Restore to Default. Vamos deixar em 180 graus. Agora, eu vou trocar a cor dele. Vamos pegar uma cor básica aqui, por exemplo, tons de cinza, né? Clicamos aqui e vejam que nós temos esse efeito gradiente que foi adicionado ao nosso layer. Nesse efeito gradiente, eu vou voltar mais uma vez, clicando duas vezes aqui no nosso efeito. E eu vou adicionar um efeito de gradiente bem parecido lá com a nossa folha. Então, para isso, eu tenho que até aproximar aqui da nossa folha. Vamos dar um zoom aqui com o botão Z do teclado. E agora, vamos ativar novamente o nosso efeito. Aqui no gradiente, eu vou fazer a mesma transição. Então, eu vou começar aqui com essa cor inicial da folha. Essa cor amarelinha aqui, bem claro. Um verde claro, na verdade. Eu vou finalizar com essa mesma cor. Então, pego aqui a mesma cor e deixamos mais ou menos nesse gradiente. Agora, lá no meio, vamos clicar aqui no meio. Essa mesma cor será mantida, né? Nós temos esse mesmo tom aqui, clarinho de verde, um verde bem vivo. E agora, vamos adicionar os tons mais escuros. Então, eu vou pegar esse tom aqui do lado. Vou copiar esse tom aqui também. Vou copiar para o lado e mais uma vez para o lado. Então, vejam que o resultado que nós temos, pelo menos o resultado inicial, é esse. Agora, eu vou ajustar esse gradiente. Vamos clicar duas vezes novamente. Vamos vir aqui no nosso gradiente. E eu vou fechar ele um pouquinho mais. Então, eu vou deixar aqui mais próximo. Vou até copiar essa cor aqui também. Vejam aí que nós temos um gradiente agora um pouco mais próximo daquele efeito lá da imagem. Eu vou deixar aqui bem estreito, para representar como se fosse um talinho bem no meio da folha, né? Então, vamos deixar aqui bem próximo. Aqui está bom. Do lado está ok. Vamos só finalizar essa lateral aqui. Vejam que nós temos a textura base da folha, né? Temos esse efeito aqui inicial. Agora, essas folhas possuem uma espécie de ranhura. E eu quero fazer essa mesma ranhura aqui também. Vou só voltar aqui no gradiente, porque eu acho que ele não está no meio certinho. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos deixar esse ponto aqui em 50%. Ok. Agora sim. Vai ter que ficar aqui bem no meio da localização, né? 50%. Agora sim. Agora, perfeito. Bom, voltando aqui então. Agora o que eu vou fazer para criar essas ranhuras pode ser um texto. Então, vou criar um texto aqui, mais ou menos, o GFX total tem muitos tutoriais de CG. Então, vamos colocar aqui um texto qualquer, tá? Não precisa ser um texto específico, como eu fiz aqui. E temos aqui o texto já adicionado. Vou trocar a cor desse texto também. Vou deixar aqui uma cor escura. E nós temos esse texto aqui sem espaço. Não precisa ter espaço nesse momento. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é rasterizar esse texto, ou transformar esse texto em uma imagem. Vamos rasterizar esse texto. Vamos lá na nossa ferramenta de seleção. Então, pressionamos o mouse e seguramos. E vamos selecionar a Single Round, tá? Que seria uma seleção linear. Vou posicionar aqui acima do texto. E vamos aplicar aqui um atalho, Ctrl J. Então, deixei em cima do texto, Ctrl J. E vejam que ele vai duplicar o layer aqui ao lado. Esse layer abaixo aqui do texto eu já posso deletar. Não precisamos dele. E o que nós criamos logo aqui acima, eu vou utilizar para criar as ranhuras. Então, Ctrl T de transformação. Vamos esticar isso aqui. E quando eu estico, no caso do Photoshop, ele não estica linear. Então, eu tenho que pressionar o botão Shift. E agora ele vai fazer uma espécie de código de barras. Shift mais uma vez. Shift mais uma vez. Mais uma vez o Shift para baixo. E mais uma vez o Shift aqui para cima, tá? Até finalizar esse efeito aqui. Agora eu vou trabalhar a transparência. Então, vamos vir aqui em transparência ou apaticidade. Vamos deixar um pouco mais opaca. Aqueles efeitos de luz, onde tem um pouquinho mais claro e mais escuro, eu posso também criar um novo estilo para esse layer, clicando aqui no FX. Vamos vir aqui em Bevel Emboss. E aqui no Bevel Emboss, nós vamos aumentar aqui a altura, através do Size. Então, vamos deixar aqui o Size um pouquinho maior. Software também. Deixa eu ver de perto aqui como está ficando. Vou até deixar em 100% aqui para visualizar melhor. Clicamos em Bevel Emboss e agora vamos ajustar aqui a altura. Isso aqui, como nós estamos trabalhando com elementos bem pequenos, quase não vai dar para perceber, tá? Mas vamos tentar mudar aqui um pouquinho. Agora sim, vejam que já vai mudando um pouquinho o efeito, né? Pelo menos a tonalidade. Aqui nas cores, onde está claro, eu vou deixar um verde bem clarinho. Vou deixar nesse tom mais verde clarinho. E agora sim, vamos trabalhar aqui a opaticidade. Vamos deixar um pouco mais opaca a nossa imagem, né? Temos esse efeito aqui da folha. Agora, vamos fazer aqui um agrupamento dessa folha. Antes disso, eu quero até corrigir essa parte de cima aqui, para tirar essa espécie de defeito aqui, né? Então, vamos rasterizar isso aqui. Vamos rasterizar o Layer Stylo. Vou deletar essa parte de cima. Vamos deletar a parte de baixo também. E vamos esticar novamente. Então, Ctrl T. Esticamos pressionando o botão Shift, ok? A parte de cima também, o botão Shift. E temos aqui a parte inicial da folha. O próximo passo agora é trabalhar as tonalidades. Então, o que eu vou fazer aqui é juntar esses dois Layers em um grupo. Então, juntei aqui em um grupo específico. Vou colocar como folha 1, ou simplesmente 01. As referências, vou deixar aqui do lado por enquanto. Vou deixar aqui nesse cantinho. E temos a primeira folha. Vou ajustar também aqui ao documento, para ficar melhor. Vamos deixar aqui, cobrindo todo o documento. Aqui, vamos dar um OK. E temos a primeira folha. Agora, o que eu quero fazer são as variações. Então, vou copiar essa folha aqui, duplicando com Ctrl J, ou simplesmente pressionando o botão Alt e arrastando. Veja que vamos criar aqui mais uma folha. Vamos adicionar acima desse novo grupo da folha 2. Vamos adicionar aqui um ajuste. Vamos vir aqui em Rue Saturation. Rue Saturation, vou tirar a saturação. Vai ficar um pouquinho mais escura. Vou trocar a tonalidade também, para um levemente amarelado. E agora, eu quero que esse efeito só se aplique a uma dessas folhas, ou a um grupo. Pensando nisso, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui. E vamos criar um Clipping Mask. Clipping Mask, você pode usar o botão Alt também. Clicando aqui entre os dois layers, você consegue já fazer o Clipping Mask. Muito bem, vamos selecionar essa folha 2 e também o Adjustment. Vamos criar aqui uma nova cópia com Alt. E aqui, mais uma vez, vou tirar esse Adjustment. Acho que eu vou utilizar um outro diferente. Vamos excluir, ok. Vamos aplicar mais um Adjustment. Vou colocar aqui, por exemplo, Vibrance. A vibração da imagem, o tipo da tonalidade. Vou deixar aqui menos vibrante. Acredito que aqui esteja bom. E agora, vamos fazer um Clipping Mask. Então, temos três variações de folha. A partir daqui, vocês podem fazer outros exemplos, tá? Eu estou fazendo aqui três ou quatro exemplos. Mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Vou só fazer aqui um grupo, para ajeitar isso aqui. Vamos selecionar as folhas e Ctrl G. Temos aqui os grupos das folhas. Temos o grupo Folha 1, Folha 2, Folha 3. E aqui, eu vou criar só mais uma cópia. Então, vamos pressionar o botão Shift. Criei mais uma cópia. E agora, eu vou fazer aquela folha mais seca. Vamos deixar aqui esse quarto grupo. Vou adicionar aqui nesse quarto grupo. Vou tirar essa vibração. Vamos deletar aqui, né? Vamos criar um novo Layer. Um novo efeito. Adjustment. Vou pegar aqui o Brilho e Contraste. Vamos tirar aqui o Brilho. O Contraste também. Aqui está bom. E vamos fazer o Clipping Mask. Então, temos aqui quatro variações de folhas. Aqui, eu já posso remover as minhas referências. Vou deixar o nome aqui como Folha 4. E a última coisa agora que eu quero fazer. Observem aqui na nossa referência. Que conforme vai chegando aqui na base, as folhas vão escurecendo, né? Tem um leve escurecimento. Então, para deixar esse efeito mais realista. Eu vou criar um gradiente aqui por cima de todos os Layers. Vamos criar aqui um novo Layer vazio. Criamos logo aqui acima um gradiente pressionando o botão Shift. Ele vai criar esse gradiente. Eu preciso criar ao contrário aqui. Vamos fazer mais ou menos dessa maneira. Aqui em Blend Mode, eu vou colocar como Multiply. E vamos reduzir a opaticidade. Vamos deixar um pouquinho mais escuro. Isso aqui é um detalhe simples. Mas vocês vão ver que vai fazer a diferença no efeito final, tá? Vou criar mais um Layer. Vou fazer novamente o nosso gradiente. Só que agora ao contrário. Essa cor branca mais em cima. E vamos adicionar aqui agora um novo Layer Style. Então, vamos trocar aqui para um Overlay, um Soft Light. Tem aqui vários Blend Mode, né? Vou deixar aqui como se fosse a ponta da folha que vai receber a iluminação solar. Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Isso aqui já resume a nossa textura. Agora vamos só salvar essa imagem lá dentro da nossa pasta. Vamos salvar aqui como JPEG mesmo. Não precisa ser imagem de alta qualidade nesse momento, tá bom? 1024, tá bom? Já como nós vamos utilizar muitas folhagens, não precisa de ter resolução muito alta. Exceto se você for fazer uma renderização muito aproximada da folha. Aí eu recomendo fazer mais detalhes. Vou salvar o editável aqui também. Vamos colocar aqui textura, folha. Vou salvar como PSD, se vocês quiserem utilizar aí e mudar, tá? E depois eu vou salvar como JPEG. Então, vou salvar aqui novamente. Salvar no computador. E vou salvar agora também como JPEG. E assim vocês podem reutilizar esse projeto. Bom pessoal, finalizamos essa videoaula, tá? Essa textura aqui, ela vai ser excelente para o que nós precisamos fazer daqui a pouquinho. Vocês vão entender melhor à medida que nós formos avançando. Na próxima videoaula, nós vamos já começar a fazer os modelos 3D das folhas, das daninhas, né? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Deixo um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever para nos incentivar até criar mais conteúdos para vocês. E eu vou aguardar então no próximo encontro aqui nos tutoriais do site GFX Total. E eu vou aguardar então no próximo vídeo.